Música Foi como entrar, foi como ver Patina e foi viver Foi mudar o mundo sem pensar em mim Mas o tempo até passou E aquele me ensinou Uma chaga para lembrar que há um fim Música E sempre poupar meu corpo eu já não sei quem te abraçou Diz que eu não senti teu corpo, sou o meu Quando eu quero ir eu espero alguém dos fielos para trás Diz que não te afastas de algo que é tão bem teu Não vai haver um novo amor Troca a paz e é tão maior Para mim será melhor sim Vê como eu quero e vou tentar Sem matar o nosso amor Não achar que o mundo foi tudo para Foi no Porto de Lisboa A beber e a cantar Conheci o marinheiro que a índole a falar Bolete marinheiro Nasci na noite tempestade Era só uma garrafa que deixou pela amizade Fugindo com a guarda de te Nenhum deixou cansado Escolheu-se marinheiro não sabendo naufragar Cuidado e tocar com os lados do Sudré Mas dentro o magro é baixe a boca Feche do art Oeste do pé Neste melhor do marinheiro Estaba à Belém Neste melhor do marinheiro Neste melhor do marinheiro Estaba à Belém Vê para a palavra Para a palavra Hei! Neste residual 好的 Neste Eat Before leopard Neste liberal A vida vai torta, jamais sem direita, o azar que cede, esconde-se à espreita. Nunca dei um passo, que fosse o correto, eu nunca fiz nada, te batesse certo, e enquanto esperava, no fundo da rua, pensava em ti, quero te dar. Nunca dei um passo, que fosse o correto, eu nunca fiz nada, te batesse certo, e enquanto esperava, no fundo da rua, pensava em ti, quero te dar. Nunca dei um passo, que fosse o correto, eu nunca fiz nada, te batesse certo, e enquanto esperava, no fundo da rua, pensava em ti, quero te dar. Maria 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 Mas é que tanto, enquanto tu duras, tu pões-me tão quente Já sei que hei de ver na tua fogueira, mas será sempre, sempre a minha mareira E as forças que me empurram, e os murros que me esmurram, só me farão usar A minha maneira A minha maneira Eu vou dar a decisão, pões-me balançar, mas ela não pensou Pões-me na verdade, mas ela não pensou Eu vou dar a decisão, pões-me balançar, pois ela não pensou Pões-me na verdade, mas ela não pensou Mora 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 Filosofia Praистa Mora 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 Filosofia Mora Mora Se o teu corpo ficasse marcado, pular-lhes a mão escranhosa, eu não sabia, diz-me uma mulher, a quantos tu pertencias. Não me vou preocupar em ver, se o teu caso não é dever, não me vou preocupar em ver, se o teu caso não é dever.